O Exército acredita que armas que sumiram do arsenal de guerra em São Paulo foram furtadas ou extraviadas. O comandante do Exército, General Tomás Paiva, afirmou que não vai medir esforços até encontrar as 21 metralhadoras desaparecidas do arsenal de guerra de São Paulo em Barueri, na região metropolitana. De acordo com um comando militar do Sudeste, não houve erro de contagem do armamento. A hipótese é de que as armas tenham sido furtadas ou extraviadas. A falta das 13 metralhadoras de calibre .50 e das 8 de calibre 7.62 foi constatada no último dia 10. O inquérito, conduzido pelo Exército, foi aberto para apurar a situação. Cerca de 40 militares já foram ouvidos pelos investigadores. Acredita-se que as armas foram desviadas ainda em setembro. Os 480 militares da unidade permanecem impedidos de sair do quartel.